Segunda-feira, que é o dia nacional do servidor público, para falar sobre o tema. Mas faço antes aqui dois registros rápidos. Primeiro, se criou uma expectativa, todos os anos, sobre a feira do livro de Porto Alegre, Sr. Cristóvão e senador Rubem Figueiró e demais senadores, senador Moussa Guildo, que é a maior feira do livro da América Latina e uma das maiores do continente, com certeza. E todo ano eu lanço um livro na feira do livro. Quero informar a todos, no meu Rio Grande, que no dia 9 de novembro, sábado, a partir das 15 horas, eu estarei então no pavilhão central, na 59ª feira do livro de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega, lançando o livro Para Além do que os Olhos Vêm, volume 2. O livro é uma história fascinante, uma viagem que trata de um tema universal, real. Falo história dos direitos humanos e essa luta no Congresso no Brasil. E vou convidar os leitores a adentrar a esse terreno fértil e valoroso dos direitos humanos. Viajar por experiências compartilhadas durante anos e anos, tanto no Congresso como fora dele. Sr. Presidente, esse livro Para Além do que os Olhos Vêm, retrata os legítimos anseios do nosso povo na busca dos seus direitos. São todas histórias reais que acompanhei já nessa segunda edição do livro. Quero ainda, Sr. Presidente, em matéria de registro, homenagear aqui a Rádio Senado. Quero cumprimentar a Rádio Senado pelo programa Eu Quero um Samba, que no último sábado, dia 26, e com reprise no domingo, dia 27, homenageou um dos maiores personagens da música brasileira, o inesquecível Nelson Cavaquinho. O programa Eu Quero um Samba, produzido e apresentado por Fernanda Nardelli e Jorge Cardim, fez uma referência a esse cantor, escritor, compositor da Velha Guarda, da Velha Guarda da Mangueira, que nasceu em 29 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro. A ligação com a música veio de família e ainda menino. Nelson Antônio da Silva pegou uma caixa de madeira, prendeu pedaços de barbante nas pontas e construiu o que foi chamado eternamente de Cavaquinho. Foi feito, de fato, com cavacos. O instrumento de brincadeira acabou vivendo o sobrenome, o sobrenome de Nelson, Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho enriqueceu a música brasileira com mais de 400 composições. Morreu em 1986, deixando os clássicos como A Flor e o Espinho, Minha Festa, Juízo Final e Luz Negra. Alguma das musas escolhidas por convidados que desfilaram alegremente pelo programa. O programa teve a participação também do sambista Monarco, do poeta Nicolás Ber, do biógrafo Lila Neto, do escritor Ivan Santa Ana, do compositor Clodô Ferreira, entre outros. Termino essa homenagem a Cavaquinho, seu presidente, com a canção predileta que eu ouvi, eu ouvi, não cantar, mas ser declamada pelo saudoso vice-presidente da República, José Alencar. José Alencar fazia uma palestra na Fiergs, em Porto Alegre. Quando tira do bolso esta letra de Nelson Cavaquinho e declama ela, lá em Porto Alegre, e é aplaudido de pé por todo o PIB gaúcho, eu diria. O que dizia José Alencar na letra de Cavaquinho? Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até andam de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho à mão amiga, para aliviar meus áis. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces, nada mais. Então eu aproveito esse momento para homenagear dois grandes homens, cada um no seu campo e no seu tempo. Nelson Cavaquinho e o inesquecível, ele permita que eu diga isso, ex-vice-presidente, ex-senador, o saudoso José Alencar. E eu tive a alegria de ele ter feito o prefácio à apresentação do meu livro, chamada Pátria Somos Todos, que também lancei na feira do livro. Por fim, senhor presidente, como eu dizia, faço o meu pronunciamento lembrando o dia 28 de outubro, dia do servidor público. O Brasil comemora, dia 28 de outubro, o dia do servidor público. importantíssimo ator estatal, que luta diariamente pelo engrandecimento da sua pátria do Brasil. A data originou-se na Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952. A antiga lei foi aprovada no governo de Getúlio Vargas, presidente da República, que, ecoando as preocupações mundiais do seu tempo sobre reconhecer a centralidade das demandas do trabalhismo na política do nosso país. Com o intuito de valorizar a classe trabalhadora, inúmeras leis foram aprovadas no Brasil ao longo do século XX. No que concerne ao servidor público, quando da progressista era Vargas, o Brasil passaria a contar com o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Órgão estatal, que já previsto na Constituição de 1937, foi criado em 30 de julho de 1938, e que tinha por meta o aprofundamento da reforma administrativa, da organização e da racionalização do serviço público brasileiro. Sr. Presidente Monsalindo, a tradição política brasileira é de transformação longa, dos lentos períodos de mudança, que, por sua vez, consomem décadas e mesmo séculos, até que o novo finalmente deite raiz entre nós. Assim tem sido, por exemplo, na emancipação ainda em curso dos afros brasileiros, após a secular nódua da escravidão em nosso país. E também, no que diz respeito ao tema de nosso discurso, na completa profissionalização do Serviço Público Nacional. Avanços inegáveis podem ser contabilizados na matéria, inclusive por conta da modernização implementada entre nós pela Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, a qual será homenageada nesse plenário na próxima terça-feira com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado também, não sei se confirmou, mas eu gostaria de vê-lo também aqui, o senador Raul Vrugas Dias, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da presidenta Dilma. Chegar um dia que, se todos os convidados estiverem presentes, nós vamos ter aqui cinco ex-presidentes da República. estará aqui no presente, no plenário, provavelmente, o ex-presidente Collor, o ex-presidente Sarney, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Luiz Inácio da Silva e a presidenta Dilma. Será uma data histórica essa terça-feira pela manhã. Enfim, nossa carta constitucional, tão saudada alegremente, fortemente, emocionalmente, por, me lembro aqui do nosso Ulisse Guimarães, sem a intenção de esgotar por completo os princípios notuadores da administração pública na gestão do bem comum, submete os desígnios do Estado aos valores cívicos, da legalidade e da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, bem como ao princípio da eficiência, incluindo no texto constitucional, nos anos 1990. Ainda assim, faz-se necessário reconhecer os momentos bonitos presentes na regimentação de quadros para o Estado em todas as esferas de poder. Inclusive, aqui, lembramos das nossas preocupações com o excesso também, por exemplo, na terceirização do serviço público. Os afilhadismos, os favoritismos, os compadrios em nomeação cruzada, o empreguismo e o próprio nepotismo manifestam algumas das tantas expressões de nossa prolongada crise histórica e valorativa. Por isso, comecei a falar nessa área da minha preocupação com a terceirização. Mas, enfim, tal crise consiste para retomarmos o exato conceito de Antônio Gramsci, onde ele disse no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbitos aparecem. Apesar de tantas ineficiências atribuíveis à administração pública em nosso país, cumpre a nós reconhecer que a generalização dos concursos públicos tenham servido de base para que a geração de bons servidores públicos ingressem pela porta da frente dos quadros funcionais do Estado brasileiro. Aqui eu estou destacando, senhor presidente, a importância do concurso público no nosso país. Ao mesmo tempo, a desafiadora tarefa da aprovação em concursos difíceis convida o jovem brasileiro a redobrar esforços na sua preparação acadêmica e intelectual, o que amplia o conhecimento dos nossos servidores. Senhor presidente, mas quem é o anônimo servidor público? A despeito da esfera de poder em que atue, parece-nos acertar de o dizer que se trata de um brasileiro que, antes e sobretudo, deseja contribuir para o engrandecimento, para o crescimento, para o brilho daquilo que ele mais ama, que é a sua pátria. E por isso eu gosto muito de termo e falava do livro que eu escrevi, pátria, pátria somos todos. Ciente do seu dever, o servidor público deve tratar todo cidadão com respeito, urbanidade, eles ura, exatamente porque sabe o quão crucial é o seu papel em uma sociedade a um só tempo tão próspera e tão desigual. Ainda tão desigual, diríamos, com a sociedade brasileira e aí o servidor público com um papel fundamental ao atender o público com o equilíbrio que o momento exige, principalmente se analisarmos, como dizia aqui, a situação tão desigual como vive a nossa gente. O servidor público, senhor presidente, almeja e trabalha pelas mudanças profundas de que o Brasil precisa. Na medida em que o novo, finalmente, se instale na sociedade brasileira, o espetáculo da igualdade de oportunidades tão fragrante nas ruas e nas esquinas do país mais vão ser desenvolvidas. Há de ser visto entre nós com muito mais carinho o trabalho que fazem os servidores. Enfim, queremos um futuro positivo. Esse futuro positivo implica o surgimento de uma consciência em que a própria classe dominante finalmente entenda que a multiplicação dos chamados favoritismos para muito além de instalar no Estado servidores descomprometidos enfurece as mulheres e os homens de bem que educam seus filhos no sentido de não aceitarem que não lhe venha pela luta, pelo esforço pessoal e familiar e pelo mérito e não pelo compadrio. por isso vamos deixar os ismos e vamos passar ao profissionalismo. Senhor presidente, considero importante pontuar algumas coisas em relação aos direitos dos servidores. Decorridos os 25 anos da promulgação da Carta Maior, os servidores públicos brasileiros continuam discriminados em relação a vários direitos reconhecidos à classe trabalhadora. Em alguns casos, os dispositivos condicionais aguardam regulamentação para que venham a ter eficácia, como, por exemplo, o direito de greve. Até hoje não é assegurado ao servidor público o direito de greve, embora eu apresentei um projeto de lei há exatamente 24 anos atrás. Há 24 anos atrás, circula, circula e não é aprovado. Em outro, senhor presidente, o texto da Carta Magna precisa ser alterado para assegurar aos servidores os direitos hoje negados, como ocorre com a ansiada negociação coletiva do trabalho na administração pública. Sou autor, senhor presidente, de um projeto de lei que foi me apresentado pela Fonacat, que é uma entidade que reúne servidores de todo o Brasil, líderes de servidores e todo o país, na busca de garantir o direito de greve, a livre sindicalização e a negociação para todos os servidores. A ausência desse reconhecimento confere em prática uma prática anti-sindical, que é contrária às convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Exclui aos servidores a utilização de um canal para negociar a solução de eventuais conflitos. A categoria se vê impedida de questionar direitos como a não redução de salários, a jornada semanal e a jornada ampla. Ao mesmo tempo, senhor presidente, a gestão pública fica comprometida, pois a avaliação do servidor público tem que acontecer. Poderia lembrar aqui que é assegurado a pessoa com deficiência da área privada, aprovada por essa casa há pouco tempo e implementada a partir do meio de outubro, o direito a aposentadoria especial para aquele que é deficiente. Ao servidor público até hoje, embora eu tenha o PLM 750, não é assegurado nem votado na casa que ele tem que ter também o direito a aposentadoria especial se comprovadamente ele mostrar que é também deficiente, como acontece na área privada. Senhor presidente, a Constituição de 88, o servidor da administração pública não tinha o direito a sindicalização ou direito de greve e ainda continua até hoje. Repito, quanto à negociação coletiva, o impasse continua. Nessas condições, fica comprometido o diálogo entre os servidores e a administração pública, já que qualquer negociação para ter eficácia, ou seja, para serem exigíveis juridicamente, devem ser transformadas em norma legal ou ato administrativo válido, lavrado pela autoridade competente. Na verdade, existe uma injustiça grande ao direito de negociação coletiva do servidor. Os que se opõem a esse direito alegrem necessariamente que o Estado não teria liberdade para negociar, pois as consequências de ordem financeira decorrente do acordo estariam submetidas à previsão de verbas orçamentais. Olha, que haja a previsão de verbas, mas que não se proíba o direito à negociação. Senhor presidente, é forçoso reconhecer também que na prática sindicato, servidores de administração pública negociam, mas só que não é reconhecido para efeito legal, quando não cumprido. Levam os servidores a promover somente o que é possível na prática em boga não regulamentado que é a greve, o qual deveria ser o último recurso. Finalmente, há que se ressaltar o entendimento favorável de diversos estudiosos e da própria IT no que concerna a negociação coletiva do servidor. O secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CODICEF, Luiz Armengol de Souza, observou que muitos países envolvidos adotam sistemas de relacionamento no serviço público mais aberto que o nosso e nem por isso o Estado deixa de agir de maneira eficaz na consecução de seus objetivos. Luciana Stoll, autora da publicação Negociação Coletiva do Centro Público, ressalta os servidores terem direito à sindicalização e à greve e não terem direito à negociação coletiva, por exemplo, constitui um mecanismo gravíssimo e danoso aos trabalhadores. Pontuando isso, saliento que o Fórum Nacional Permanente de Carrega Estímica de Estado, FONACAT, ingressou com a sugestão o SUG 7-2012 que trata de relacionamento de trabalho, do tratamento de conflito, do direito de greve e da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Fui designado relator da SUG, dei parecer favorável a mesmo. Ela foi aprovada e hoje ela tramita com o número 287 e possui um capítulo exclusivo sobre o que aqui discorri da negociação coletiva, do direito de greve e a livre sindicalização. Como vimos, não há qualquer obstáculo intransponível ao acatamento das propostas que aqui defendi. Pelo contrário, grandes especialistas endossados pelas experiências internacionais comprovam que a negociação, o direito de greve e a sindicalização é um instrumento para a solução de conflitos. Cremos firmemente que a melhor compensação do tema ajudará a remover os atuais obstáculos, impedindo o predomínio da vontade das autoridades em relação à categoria dos servidores, consolidando a democracia participativa e levando o grau de amadurecimento do nosso poder público e do nosso Estado democrático de direito. Senhor presidente, quero também ratificar minha alegria pela aprovação pelo menos na CXJ do PL 250 e aqui eu cumprimento muito ao relator senador Armando Monteiro que fez a defesa intransigente firme pela aprovação desse nosso projeto que agora eu espero que a CXJ aprove que a Comissão de Assuntos Sociais aprove com rapidez. Lembro aqui também uma outra emenda a emenda à Constituição nº 54 que estende o direito à aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores deficientes ou que exercem atividade de risco. Termino, senhor presidente, dizendo que eu tenho muita esperança que essa questão da pessoa com deficiência que já existe na área privada seja estendida ao servidor público com paridade e integralidade. a edição da emenda constitucional com 41 de 2013 como foi chamada a emenda paralela e pela emenda constitucional 70 com as aposentadorias por invalidez tudo é um complemento para nós ajustarmos a Constituição à realidade dos servidores nos dias de hoje. Permite, senador Paulo Paine. Pois não. Senador Álvaro Dias uma parte a vossa excelência e você entrou bem na hora que eu estava terminando. Exato. Eu não poderia deixar a vossa excelência encerrar o seu pronunciamento sem cumprimentá-lo pela iniciativa de fazê-lo no momento em que comemoramos a Constituição de 88 mais uma vez já estivemos há poucos dias na Câmara dos Deputados agora amanhã aqui no Senado Federal para asseverar tratar-se da matriz para reformas essenciais para o povo brasileiro. O desafio é exatamente a regulamentação dessa Constituição que determinou o reencontro do país com a democracia e promoveu avanços sociais inegáveis mas a classe política as autoridades públicas devem à sociedade reformas essenciais que ainda não ocorreram. Aliás nós estamos num vazio em matéria de reformas desde o plano real não se deu um passo adiante não se promoveu reforma alguma de grande importância fizemos inúmeras alterações a esta Constituição mas há dispositivos fundamentais que ainda não foram regulamentados em benefício sobretudo da população trabalhadora do país. A excelência faz referência a pontos essenciais que atendem os trabalhadores a cada passo nós encontramos o desestímulo da parte sobretudo dos aposentados diante da ausência de reformas que lhes beneficiem por isso toda vez que vossa excelência se faz porta-voz desta classe sofrida nós nos irmanamos nos tornamos solidários e estamos ao seu lado. Muito obrigado senhor Galvão Dias eu peço que seja incompoagado o meu pronunciamento toda a sua fala você não destaca no final a questão dos aposentados eu tive num congresso agora em Santa Catarina mais de 1.200 aposentados líderes de todo o país e era um lamento só o desespero dos aposentados e pensionistas por nós convivermos ainda segundo eles com dois artigos que passaram anos e anos e não foram alterados não termos uma política real de valorização dos aposentados nem que fosse pelo crescimento da massa legal do país e ainda que foi me chegado de fator previdencial senador Rubem Figueiró por favor sempre é uma alegria ter também uma parte por parte de vossa excelência senador Paulo Paim eu concordo com as manifestações em a parte do senador Álvaro Dias dirigindo a vossa excelência vossa excelência é aqui nesta casa desde da década de 80 o paladino na defesa das minorias na defesa dos aposentados na defesa do servidor público portanto hoje dia em que se camemora o servidor público vossa excelência tem toda a razão em prestar-lhe as homenagens aos quais eu me associo principalmente senador Paulo Paim aos servidores públicos que hoje estão trabalhando devolvendo à nação aquilo que a nação lhes deu é um exemplo dignificante para todos aqueles que realmente no exercício do serviço público dão a ele a dedicação o trabalho a persistência além evidentemente da sua honradez e competência vossa excelência aí prestou sem dúvida alguma uma homenagem merecida aos servidores públicos que hoje comemoram a sua data principal eu gostaria também senhor senador Paulo Paim de corroborar com as palavras de vossa excelência com relação a nossa carta magna nós que lutamos tanto para elaborar com heroísmo espírito público que hoje também está sendo reconhecido pela nação vossa excelência como também o senador Mozarino do Cavalcante que preside esta sessão o nosso espírito público está evidenciado evidentemente na carta que foi construída em 1988 evidentemente como diz o senador Álvaro Dias nós precisamos tê-la remodelada há diversos dispositivos que já estão desatualizados no tempo e alguns dispositivos que não foram regulamentados até agora tudo isso cria uma situação de ânsia de desejo de que se faça uma reformulação da carta magna no nosso país talvez seja essa a missão que nos cabe a partir de agora principalmente nós que participamos de sua elaboração será sem dúvida alguma um trabalho hercúleo mais patriótico ao qual nós devemos nos somar no mais eu rendo minhas homenagens a vossa excelência porque repito vossa excelência é o paladino nesta casa das boas causas do povo brasileiro senador Rubem Figueroa eu agradeço muito a vossa excelência e me permita já que vossa excelência citou com tanto carinho o trabalho de todos nós se referindo a nossa apenda constituinte eu quero terminar senhor presidente somente não vou declamar mas recebi aqui estão nas redes sociais um poema que o poeta Joemir Silva escreveu com o título Paim simplesmente Paim claro que eu não vou ler aqui porque é uma homenagem a mim mesmo mas quem eu achei lindo o poema dele que fala da luta de todos nós na verdade quem quiser só entrar nas redes sociais Joemir Silva poema que já disse os pensamentos de Joemir Silva capítulo 5 e a política transformou minha vida senhor presidente eu tenho a impressão de que nós deveríamos abrir um espaço para que o senador Paim não o farei será um grande alegria para nós ouvirmos essa homenagem a vossa excelência é que ficaria seu meu querido amigo Rubem Figaro como é um poema muito bonito mas fala da essência da luta de todos nós então vamos deixar que as pessoas vão lá nas redes sociais e leiam esse poema é um poema lindo mas fala da luta do povo dos trabalhadores e daqueles como nós todos que estamos aqui tenho certeza todos poderiam ser elogiados poderiam ser homenageados não é elogiados homenageados com esse poema tanto o senador Galvo Dias o senador Rubem Figueroa o senador Cristóvão o senador Monsagildo são homens que tem compromisso com as causas que aqui ele cita claro que talvez num outro contexto eu poderia até me socorrer do poema para ilustrar um pronunciamento aqui na tribuna muito obrigado meu amigo